Música E salve salve galera, beleza? Eu sou o Júnior, seja bem vindo ao meu canal Braga Game Retro, vamos para mais uma gameplay de Super Mario Bros. Onde antes de mais nada, quero pedir para você deixar aquele like, aquela inscrição no canal, beleza? A gente continuar fazendo essa gameplay aí, topzera que vocês gostam, beleza? Vamos dar continuidade a nossa brincadeira. Eu vou jogar com o Mario de novo, mas para frente eu tento um outro personagem, mas... Sou aquele cara que gosta de jogar com o Mario até o final. Bom... Aqui temos algumas fases que a gente pode escolher, né? Aqui eu já joguei, perdi aquela frutinha ali, né? Isso aqui é um passatempo, eu vou jogar a fase primeiro e depois a gente vê o que a gente faz, né? Vou usar um búfalo roxo, bem engraçado, né? Entendi, tem algumas insígnias ali que eu posso escolher, se não tiveres o premido B ao pisar, o inimigo conseguirá saltar muito mais alto. Vamos lá. O que que é isso, rapaz? Juntos com vocês que eu pensei que eu queria pular por cima desse bichão. Ah, não, vou pegar todas essas moedas aqui, não vou esperar, não. Boing. Muito legal, cara. Muito legal, cara. Esse papel devia ser, ah, legal, esse papel devia ser, a tartaruga, né? Mas, é, a gente não tá aqui à toa. Eu vou ter que pular ali. Como é que eu vou pegar aquilo ali? Difícil. Peguei. Não é nada mais difícil que o Mário Gordinho, né? Acho que ia ter metade da fase. A cara desse bicho, irmão. Meu Deus do céu. Ah, nem vi que ele era um buraco. ai meu deus do céu agora entendi a insígnia ele fala se eu manter a insígnia agora que eu saquei eu tinha esquecido disso a atendida e aí 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 Perdi mais uma moeda daquele deixa Aí E aí Vamos perder muito tempo aqui não É, eu perdi bastante coisa nessa fase, vou ter que voltar nela depois pra pegar os outros itens, né? 29 do 11, tá vendo como é que deu uma demorada pra fazer essas gameplays? Bom pessoal, queria agradecer a vocês pela moral, pelo fortalecimento, em breve jogaremos mais uma vez esses jogos aí, vou tentar pegar em off essas outras coisas que faltaram nessas duas fases, beleza? O mais importante é passar da fase definitiva, deixa o like aí, compartilha, até a próxima, valeu e tchau! E aí E aí E aí E aí